Carme de primeira, como isso é bom! Com precinho baixo, vai até o filé miô! Paleta 6,39, chão de porra 9,49, frango congelado abivar 2,69, a 6,5,79, linguiça toscano Wilson 4,99, ofertas válidas para o estado de Pernambuco. A picanha tá no ponto, todo mundo também quer, que delícia de filé miô! Segunda-feira de carnes, no Bonanza é tudo de bom!